Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês as primeiras impressões de uma base nova que tá rolando aí pela internet Ai gente, fiquei tão feliz de receber essa caixa, esse press kit, que vocês não tem noção Então eu vou mostrar pra vocês hoje sobre a nova base da Ruby Rose, gente Ó, nem cabe eu, ou é eu ou é a caixa na tela, tudo bom Então se você estava querendo a minha opinião sobre essa base, ou então se você nem sabe de que base eu tô falando E tá curioso, ou então se você simplesmente gosta de mim ou gosta de resenhas e primeiras impressões de base Produtos nacionais baratinhos, já deixa teu joinha antes de começar esse vídeo, que eu acho que você vai gostar Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, mas já deixa seu joinha Se inscreve no canal, ativa as notificações, clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo E vamos embora, começar logo, eu tô super curiosa pra saber mais sobre a base Natural Look da Ruby Rose Recebi essa caixa gigante, que eu não vou nem conseguir mostrar pra vocês aqui no vídeo Mostrei nos meus stories do Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, querida E vou mostrar pra vocês hoje aqui minhas primeiras impressões que eu recebi ontem essa caixa Não abri nenhuma pra testar, não mexi, eu só mesmo tirei assim ó, aqui da caixa, olhei e guardei de novo Porque eu queria fazer esse vídeo bem assim com a minha opinião real aqui na hora, sabe? Também não assisti resenha de ninguém até agora Vai ser uma resenha, é, primeiras impressões na verdade, né? Porque eu não posso resenhar algo que eu ainda não usei Mas assim, muito verdadeiro porque eu não estou sendo influenciada pela opinião de ninguém Então o que a gente vai fazer aqui juntas agora? Vamos entrar aqui no Instagram da Ruby Rose Pra gente poder ler e saber um pouquinho mais sobre essa base, ó Tô aqui no Instagram da Ruby Rose 14 tonalidades, né? Eles disponibilizaram, divididos em nude, beige e chocolate E aqui diz que tem textura veludada e cobertura média Perfeita para você que ama cobertura no dia a dia, mas não dispensa naturalidade da pele Só tem isso no Instagram deles, então eu vou me basear no Instagram deles, tá gente? Cobertura, é, textura veludada e cobertura média, tá? Vamos ver Mas vamos começar pela embalagem, né gente? A embalagem eu achei uma graça, bem assim, holográfica em tons de rosê Eu achei bem bonita, continua sendo uma bisnaguinha de plástico O que eu gosto muito, eu prefiro bisnaga porque você usa até o final Sempre a base vai estar em pezinha ou mesmo que ela fique deitada Quando você for usar, você consegue fazer com um produto dessa Vem 29ml, foi desenvolvida para conter a oleosidade da pele E disfarçar imperfeições Aplique suavemente para correção de detalhes ou com firmeza para linhas mais marcadas Com certeza minha cor é nude, mas deixa eu mostrar para vocês as cores Nudes, gente, nude 1, 2, 3 e 4 Aqui na embalagem, olhando, tem uma leve diferença de cor Mas a gente sabe que quando aplicado na pele dá uma oxidada Os beiges, gente, eu não vou conseguir aplicar todos na mão Mas é, beige 2, beige 3, 4, 5, 6 e 7 E as cores mais escuras, que eu já ouvi burburinhos que tá dando bafão por aí São chocolate 1 e 2, chocolate 6 e chocolate 9 Mas calma, gente, eles já avisaram, já tá no Instagram deles Que eles estão desenvolvendo cores mais escuras ainda Eu acredito sim que a Ruby Rose está atrás disso E logo vai trazer para as peles bem retintas um tom de base que dê certo Porque, gente, tem que ter Isso aqui é o mais escuro da minha caixa E com certeza, óbvio, que não atende as peles mais retintas Mas calma que eles estão desenvolvendo sim E eu já acho que isso é um grande avanço Porque a gente tinha até então bases beige 1, beige 2 e beige 3 Ou então cor 1, cor 2, cor 3 E já estamos avançando para 14 tonalidades no lançamento Então eu acho isso já um grande avanço Então vamos ter calma e eu espero que eles lancem logo Para as meninas de pele mais retinta poderem ficar felizinhas Com as suas bases e dar certinho no tom de pele Então vamos lá testar, gente Eu tô doidinha pra testar, vamos embora Obviamente eu sou nude, né, gente Porque com essa minha cor E aí eu vou ter que testar Eu vou passar nude 1, 2 e 3 aqui assim, ó Pra gente ver qual que é o tom, né É o jeito Obviamente essa não é minha cor Então nude 1 já está fora Ai, tem um cheirinho meio de flor Gostoso Nude 2 Nude 2 E nude 3 Nude 3 aqui mais pra cima Ah, gente, é nude 3, ó Ó, a 2 e a 3 está muito Eu vou até baixar um pouquinho A luz Baixei um pouquinho a luz Pra vocês verem as realidades Minhas oeliras, inclusive 2 e 3 está muito parecido E a 1 está muito, muito clara Então a 1 já esquece Eu acho que é E agora? A 3 sumiu mais aqui, ó Eu vou de 3, tá? No de 3, então Já tirei aqui a maquiagem Passei meio hidratante Meu rosto está lavado Tonificado e hidratado Vou passar o primer da Ruby Rose mesmo Estúdio Perfect Que é um dos meus primer favoritos Vocês sabem disso E vou passar aqui, ó Do lado da espinha, tá? Só mesmo aqui nas áreas Que meus polos são Polos Meus polos Meus poros São mais dilatados Que é Ao lado do nariz E testa Um pouquinho do queixo também E agora vamos passar a base Eu vou passar do lado esquerdo Com o pincel E do lado direito Com a esponjinha Só pra gente ver Se tem diferença De cobertura E na hora da aplicação Etc e tal Coloco sempre no dorso Da minha mão Um pouquinho Vou passar primeiro desse lado Vou fazer pontinhos Pra gente ver Espalhar de movimentos De cima pra baixo Assim, ó Pros pelinhos não ficarem arrepiados Eu passei uma quantidade Até que pouca Vocês podem ver Que é a quantidade Que eu costumo passar De base mesmo E gente Que cobertura é essa? Pelo amor de Deus Caraca Chocada Caraca Cobre muito Meu Deus do céu Socorro Fica assim Eu tô vendo pele Ainda por baixo Sabe? O acabamento é bem bonito Gente, sério mesmo Mais um pouquinho A mesma quantidade Aqui no dorso da mão De novo E vamos aplicar aqui Pra espalhar com a esponzinha Já era de se esperar um pouco Que com a esponjinha A cobertura ficou um pouco mais suave E aí, ó Não cobriu muito aqui No espinho Mas porque realmente Eu apliquei pouco produto Do jeito que eu gosto de aplicar Eu não sou de aplicar muita base Que eu acho que não adianta nada Você aplicar muita base No rosto todo, né? Então eu tô aplicando do jeito Que eu aplico normalmente base Cobriu bastante Mas ficou leve Bonita Primeira impressão Colocada com uma camada Gente, o que eu achei? Eu achei que cobriu muito Olha isso Mas não é uma cobertura total Pelo menos não com uma camada, tá? Tá uma cobertura média Porém cobre muito bem E fica bonito Eu achei que ficou mais bonito Com a esponjinha O acabamento Do que com o pincel Vamos tentar fazer outra camada? Duas camadas Tô me sentindo Meu Deus Super rebocada Misericórdia E com certeza O acabamento com a esponjinha Fica melhor Porque com o pincel Dá uma riscadinha, tá? Não sei se vai secar Vamos esperar uns minutinhos Agora está com Um glowzinho Do jeito que eu gosto Passaram-se dois minutinhos Já não vai secar Gente, ela fica Com esse glowzinho mesmo O lado que tá com o pincel aplicado Que eu apliquei com o pincel Tá pegando O lado que eu passei com a esponjinha Tá sequinho Que eu acho que ainda fica muito produto A esponja normalmente absorve o excesso de produto Então por isso que eu acho que eu tô sentindo Pegandinho Minha mão tá melada Enfim, gente Vamos então passar corretivo Pó Eu vou fazer O básico da pele Só pra gente poder acompanhar O dia Ver como é que ela funciona Por algumas horas Então eu não vou ficar só com ela no rosto Porque se eu fosse usar a maquiagem Eu não ia ficar só de base, né? Então eu vou passar um corretivinho Apesar de eu achar que Praticamente não precisa Vou passar o naked Deles mesmos Vamos lá Agora são Ó, agora é 4h45 da tarde Eu vou gravar um outro vídeo agora E mais tarde eu venho pra gente ver Como que essa base se comportou Então já já eu volto Voltei Agora são Agora são 7h33 da noite Quasei, faltando uns minutinhos Pra dar 3 horas de uso Eu senti que ela saiu um pouquinho no queixo Mas todas as bases saem no queixo em mim, gente Eu acho que meu queixo é muito oleoso Um pouquinho só em volta do nariz E o resto eu senti que tá intacto Vou chegar bem pertinho pra vocês verem Eu espero que dê pra ver aí Mas ó, minha testa está sequinha E o queixo Vocês podem ver que aqui tem até Deixa eu baixar um pouquinho a luz Ó, a espinha que eu falei que eu tô Já descobriu E aqui descobri um pouquinho também E em volta do nariz, tá? O resto tá intacto Ó, eu passei aqui uma maquiagem Que eu fiz no outro vídeo Está intacto E o meu corretivo Não Não craquelou Tá intacto E só a marca do óculos Que eu tava usando Porque sempre marca Tipo, normal Não tem como E agora vamos fazer o teste da De transferência, lembrei Vou passar aqui desse lado Apertar bem Fica bem exagerado Nada Vou virar agora do outro lado Gente, quase nada É imperceptível Esse lado eu não passei primer E esse eu passei Lembram, né? Quase nada Então o lugar que O lado que eu passei primer Saiu um pouquinho Eu vou virar aqui do outro lado Só pra passar na testa A testa sempre fica mais oleosinha Sempre sai um pouquinho mais Ah, a testa já sai um pouquinho mais Dá pra ver aí Agora o outro lado aqui O queixinho E o queixo também sai um pouquinho Mas, gente, é muito pouco Porque o meu queixo E testa é onde ficam mais oleosos, tá? Então transfere bem pouco Lógico que eu tô com ela Faz três horas Talvez com mais horas Por exemplo, oito horas Que é um horário de trabalho No final do dia vai transferir Mas percebe-se já que é bem pouco Agora, meus amigos Eu vou fazer o quê? O teste da água Que eu nunca fiz E nenhum vídeo de base Será meu primeiro Vou usar essa linha termal aqui Porque é mais fácil Eu não tenho como ir lá na pia agora Taca-lhe água Nessa cara Tô sentindo pingar Gente Eu tô cheia de gotículas de água Acho que dá pra ver aí Mas Não escorre base Que isso Mais água Mais água tá pouco Meu Deus Tá pingando E pingando água Não tá pingando base Olha isso Olha isso gente Transparente De reboco Sabe? Ela deixa uma Maquiagem com cara de pele Gostei disso Mas eu Pro meu gosto Pessoal Eu usaria só a noite Vocês podem ver Que a duração dela é muito boa Transfere muito pouco E é resistente à água A prova d'água eu não diria Mas resistente à água Sim Então se suar Tomar uma chuvinha Vai dar tudo certo Eu espero que vocês tenham gostado Dessas primeiras impressões Sobre a base Eu vou usar ela mais vezes E conto mais lá nos stories Então me acompanhe por lá No Instagram Arroba Cajo Campos Deixa seu joinha Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você receber notificações De vídeo novo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau